Fala pessoal, tudo bem? Meu nome é Henrique, sou professor de corrida do grupo de caminhada e corrida GH Running e confira esse vídeo de exercícios que podem ser feitos no corredor da sua casa que eu e o professor Gustavo preparamos para vocês. Fala pessoal! Fala pessoal! Fala pessoal! Eu tenho um sonho, mas você me levou a thrones Eu falo de você muito long, e eu estou feliz de ser o quieto Você chameva-me, você paga o teus Quando eu cria, isso faz você feliz Do you love me, I'm sure this Do you love me, I'm sure this Do you love me, I'm sure this I'll do you everything you want Do you serve your love Do you serve your love Come on now I'll do you everything you want Do you serve your love Do you serve your love I'll do everything you want I'll do everything you want I'll do everything you want Thank you for you for you Do you hate me, I'll do everything you want And I'll do everything you want For you For you Oh, oh, oh For you For you For you Legenda por Sônia Ruberti